Oi gente, pra quem não conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro IFBB E hoje eu começo mais um vlog pra vocês E hoje, gente, hoje, o que que tem de interessante hoje? Hoje, não sei, mas eu sei que o que tem de interessante é que Agora a gente é patrocinado pelo Madrugão Suplementos E lá tem muitos suplementos baratos e top das galáxias Vocês vão encontrar tudo lá, desde pasta de amendoim, molho, zero, barra de proteína Então corre lá no site que eu vou deixar na descrição deste vídeo E você use o cupom Dora que você tem 15, 15% de desconto à vista Vai lá, agora, pra vocês darem uma olhada e vocês vão amar Então, né, voltando aqui, tipo, tenho nada Hoje, hoje, não tenho nada de interessante, gente Mas tem o nosso dia que será incrível Acompanha aí, tá bom? Bora levar o chazinho do coach, meu café e a aguinha do meu bebê Porque está na hora dele ir pra escola, vamos correr, minha gente Acompanha aí, tá bom? Oi, paixão, tudo bem, meu amor? Você acordou? Olha, olha que horas são, nove e seis já, já é pra você tá na escola, tá vendo? Não. Você ainda tá rãzinho, tá tossindo muito? O quê? O quê? O quê que foi? O quê que foi? Vamos levantar? Olha o novo pijama do neném, gente, que lindo. Esse pijamão aí, tá molhado? Não. E esse pijamão aí do barão? E esse pijão gostosinho? Vamos levantar, acorda o papai. Acorda o papai. Chama ele. Chama? Chama, papai. Chama, vai lá. Põe a mão cheneira. Coisa mais gostosa, gente. É muito gostosado que ele acaba de acordar. Você é muito fofinho. Tá com o nariz entupido? O quê? O quê? O que que você tá contando aqui pra galera? Vamos? Levando. Nossa. Não conseguiu. Aí, quem acordou? Quem acordou? Bom dia. Bom dia. Eu sou o papai. Papai. Chama ele. Oi. Que gostosinho. Qual que é a desculpa que a gente tá aqui? A gente não quer levantar. Não levanta mais cedo mesmo? Não. Não tem como levantar cedo. Não tem como. É pra gente ficar... É pra gente ver ele acordar, né? Não, que agora, gente. Agora, esse menino aqui, ele não acorda assim de boinha e tal. Quando a gente não tá aqui, que eu tô com a câmera ligada, ele levanta e já vai. Então agora eu não posso nem deixar ele sozinho aqui, na cama. E ou o Rubens fica com ele, ou eu fico. Ele usa o dispositivo aqui pra ficar em pé. Ah, é? Tamanho do pé, gente. E agora, no berço também. Ele acorda e já levanta. Só que no berço não tem como ele cair, né? Mas aqui não. Aqui, esses dias, eu tava... Eu fui ali só pegar o meu celular, dei as costas pra ele, e a hora que eu olhei, já tava aqui na ponta da cama. Então não dá. Esse menino está muito esperto. Que isso? Ele é muito flexível. Gostaria muito de ser flexível assim, né? Lindão. Bom, gente. Outra coisa que eu queria falar, né? É que ontem ele foi de novo pro pediatra, gente. É fogo, né? Criança fica doente muito fácil. Ele tava doente, né? Que vocês viram da outra vez. Ficou com muita febre e tudo mais. Só que desde lá, ele ainda ficou com uma tossinha chata e tal. Então a gente foi deixando. Eu achei que fosse até vestígio, né? Da outra vez. E uma tosse e nariz escorrendo. Aí eu falei, não, tem que levar, né? No pediatra. Levamos ontem ele. E agora ele entrou com antibiótico. Então ele não tinha tomado antibiótico nada ainda. E agora entrou com antibiótico porque ela viu que tá com uma inflamaçãozinha no ouvido dele. Então ela falou que comecinho de inflamação, então ela já entrou com antibiótico e vai melhorar também esse nariz dele que tá entupido. Tosse. Ele tá com uma tosse muito chata durante a madrugada também. Fica tossindo a noite inteira, então acaba acordando. Mas aí já começou a tomar o remedinho e aí vai melhorar, né, meu amor? Né? Você vai melhorar? E a médica falou... Nossa, amor, você não tem vergonha? Eu tô gravando, cara. O que eu fiz? Você soltou um pum muito alto. Você assustou ou não assustou, filho? O pum do papai? Filho do papai soltou o pum. E aí a pediatra disse que, na verdade, não é vestígio do outro. Ela falou que é um outro vírus, né, amor? Que ele falou. Então é normal, também normal, porque como ele tá na escolinha também, então ele pega lá, então até ele criar imunidade, é normal, então, ele ficar doente de novo. Mas ele já tá melhorando. A gente colocou esse umidificador aqui pra poder também melhorar a respiraçãozinha dele. E o antibiótico que ele começou a tomar ontem. Bom, é isso. Foi. Gente, pega esse meu café da manhã, então. Pão com ovo e cream cheese no meio. Vai vendo, ó. Dieta flexível, gente. Você pode ser feliz fazendo dieta. Não que eu não era feliz quando eu ia competir, mas é mais difícil, né? Requer mais sacrifício. Aqui eu tô comendo bem. Pãozinho com ovo, pão, proteína, carbo. Vou encher o meu pandu e vou ser feliz. Hoje eu estou numa dieta mais tranquila. Vocês sabem aí, né? Não tenho pressa de chegar num físico, assim, seco, trincado, esturricada, nem quero falar a verdade. Então eu posso comer algumas coisinhas. E fim de semana eu ainda como uma porcariazinha. Sei lá, um hambúrguer, uma pizza. Só que é só uma refeição também, né? Aí volto pra dieta de novo. Bom, já recebi o terço. Ai, tem muita coisa pra fazer aqui, gente. Olha. Mas, primeiro de tudo, eu vou treinar. Agora é meio-dia, eu vou treinar. Vou fazer meu cardio. Aí eu tomo um banhão, venho pra cá, fico aqui no computador, até buscar o meu pequeno. E é isso. Tem mais alguma coisa pra falar pra vocês? Não, que... Ah, tenho. Tenho sim. Vou abrir aqui pra ficar mais bonito, pra ficar mais claro. Tenho sim. Tem pra falar pra vocês comentarem aí. Já deixaram aquele likezão, tá? Vai comentando aí desde o começo do vídeo até o final, tá bom? Que assim vocês sabem, né? Que vocês me ajudam com o leitinho do Logan. Então, hashtag pro leitinho do Logan, tá bom? E, pra treinar, sabe o que eu estou tomando, gente? Que é muito bom. Clem Buterander. Cara, faz uns dois dias que eu tô tomando ele. E eu estou amando. Porque ele não deixa aquela sensação de estômago ruim, sabe? Aquela sensação de ir pra baixo depois do treino. Meu, ele me dá uma energia absurda. E, além de tudo, ele vai me ajudar a queimar os meus baconzinhos. Que precisam ser queimados. É muito bom, gente. E ele é líquido. Então, ó. Você pode tomar três minutos antes de treinar. Que já vai te dar um gás. E a cafeína dele também não é alta. Então, por isso que eu vou tomar. Tô evitando usar muita cafeína. Então, esse aqui, gente. Já é o meu produto favorito. Então, vai lá no site da Under Labs. Use o cupom DORA. Pra você ter 10% de desconto. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário pra vocês, tá bom? Mas vale muito a pena. E depois que vocês usaram, vocês me falam se vocês gostaram, tá bom? Neném. Fala aqui. Fala aqui com a sua galera do YouTube. O que é isso? Aprendeu a fazer agora? O que você tá rindo? Você fica olhando ele e você fica rindo, né? Esse é o mitinho. Olha lá o mitinho, filho. Você gosta dele? Você gosta dele? Gente, a moça da escolinha falou que ele não dormiu nada. Que ele só brincou. Falou, ah, ele vai chegar super cansado na sua casa. Acho que ele vai dormir. Ele dormiu, acho que tirou um cochilinho de manhã só de meia hora. Vai tá aqui, ó. Lembra que ele dormiu um pouquinho? Que ele dormiu um pouquinho? Que ele dormiu muito? Ele dormiu, amor. Ele só mamou uma e pouco da manhã. Glória a Deus. E só acordou às nove? Sim. Caraca, ele agora tá dormindo muito, né? Fora as tossinhas suas só, né? Que dá de vez no meio da noite. E agora você tá melhor? Mas ele não tá com cara de quem tá doente, né? Tipo, ele não tá doente. Ele só tá com a tosse. Ah, ontem você me fez aceitar com você de que sim, era uma doença. Ué, mas não era? Não, você acabou de falar que ele não tá doente. Ele tá doente. Ele tá doente. Ele não tá ruim como ele ficou da outra vez, né? Mas ele tá doente. Você não acha? Ah, tá. Porque ele tá tossindo, né? Não tem como. Bom, gente, e isso, claro que vocês vão colocar no comentário. Ah, porque ele tá na escolinha. E aí, né, tá sempre quando estiver na escolinha, vai ficar doente. Mas realmente, fica doente por estar na escolinha. Tem muita criança lá. Então, ele tá criando imunidade. É isso que tá acontecendo. Então, vai ter uma hora que ele vai parar de ficar doente. Não vai, por favor, né? Claro que vai. A ideia era exatamente essa, né? A gente sabia que colocando ele lá, ele ia ficar mais exposto. Mas que isso traria benefício pra ele. Criaria anticorpos o quanto antes e tal. E ele tá muito mais esperto também, né? Tá. Desenvolveu bem ele pro caramba. Ele já caiu na escola, já tomou. Já fez tudo que tinha direito na escola, viu, gente? Só que o cabeçal chegou com um galo. E agora já tá engatinhando. Lá eu tô vendo foto que eles me mandaram, inclusive. Que ele tava de pé, né? Mexendo em alguma coisa ali, brincando. Então, eles estão estimulando bastante esse meninão que logo, logo vai andar também. É sempre assim, né, filho? Filho, fala pra eles assim. Eu sou bicho solto, rapaz. Tudo bem? Linguinha da vida. É dente, né, velho? É dente. É dente, gente. Também, vocês vão falar... Desde o quarto mês, né, querido? É. Não, desde o terceiro que ele começou. Chorando muito e tal. Aí falaram, ah, é dente, é dente. Então, já faz... Já tá com oito meses e o pessoal falando ainda que é dente. Eu sei que vai dar um ano e não vai nascer esses bendito dentes. E todo mundo vai falar que o dente tá vindo, né, filho? Uma hora vem, né? Né? Não tem pressa, não, né? E outra coisa, esses carocinhos no rosto dele, a médica falou que a gente tá certo de passar aquafor, né, que a gente tá passando. Aquafor. E ia passar umas três vezes por dia, que é isso aí que vai resolver. E realmente já tem melhorado. Eu tô sentindo que tá melhorzinho. E que tem relação, né? Tem relação com a comida e com o fato dele tá doente. com algo viral, assim, pode também ter uma relação. E é isso mesmo, isso aí. Vamos bagunçar, filho? Ai, ai, deixa eu deitar aqui. Deixa eu deitar aqui. Você é a coisa mais linda, filho. Olha aqui. Olha aqui pra mamãe. Gente, hoje nós estamos no Japa. Ai, que delícia. De novo, né? Acho que o último vídeo, antes, penúltimo, não sei. Já filmei pra vocês quem estava no Japa. E a gente vai de novo, porque é muito bom. E a gente vai com um casal de amigos da gente, a Ju e o Rodolfo. Rodolfo, né, pra quem não conhece, é um lutador do UFC. Vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês. E vamos com essa belezura aqui, que tá assinando pra todo mundo. Dá tchau. Ele é tipo o presidente. Tchau. Olha o look desse menino, minha gente, ó. Olha lá como ele tá fofinho. E esse cara, então? Pega esse papai lindo. Vai tá on. Mostra pra mamãe. Minha mãe? Peraí. Vou pegar uma foto ali no meu celular. Rapidão. Amor. Ah, é? Ah, tá. Entendi. Olha quem tá aqui. É o meu neném. Joel! A gente vai no Japa, mas antes, gente, antes a gente vai comprar um perfuminho pra ele. Tem um perfume que é muito bom, que eu compro aqui na Macro Baby, que chama... Olha o nome do restaurante. Olha o nome do restaurante. Olha o nome do restaurante. O quê? Gozão. O que que se faz lá, amor? Mano, não sei. É meio estranho. Nossa, mesmo. E a gente vai ali na Macro Baby comprar um perfuminho pra esse meninão que chama... Como é o nome do perfume mesmo? Jolie... Não sei. Eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Eu ia comprar no Amazon, mas no Amazon demora uns 5 dias pra chegar. 5, 10 dias, sei lá. E é exatamente a Macro Baby que vende no Amazon. Então eu vim até aqui, antes de ir pro Japa, pra esse meninão ficar perfumadinho. Né, meu amor? Né? O que que foi? Manda beijo pra eles. Tum. Gente, é esse perfume aqui, ó. Memory. Le Jolie. Pra esse meninão fofão. Por isso que você... Todo mundo fala que você é cheiroso, filho. Porque você usa esse perfume. Não, não vai pôr na boca, não. Custou R$39,99. Eu tive 10% de desconto por ser residente e... E... E porque eu sou gente boa. E aí caiu pra R$38. Aí, meu, eles vão falar. Caramba, que conta que você fez? 10% menos, né? E foi pra R$38? Porque aqui a taxa é embutida logo depois. Então você tem o desconto pra depois eles colocarem em taxa. E paguei R$38,00 pra vocês. E agora vai fazer... Então, ó, segura. Segura. Você que vai filmar agora. Isso. Filma. Faz logo. Não. Ele vai fazer vlog da boca dele. Faz vlog aqui pra galera. Faz. Faz vlog. Tá bom. Gente, olha aqui, ó. O nenenzinho andando de carrinho e o outro nenenzão de carrinho. Vamos andar de carrinho junto com ele? Então vamos. Vai. Olha isso, gente Nossa Nossa, os dois carrinhos Olha lá, mitinho Andando com o neném Aí, seu amiguinho Opa Será que a Chica vai sair dali, mano? Será que a gente vai atacar ela? Nossa, ele vê ela, lógico demais, né? Vamos ver Ai, que delícia Tchau Vou continuar aqui no meu carrinho Filma que nóis, mano Filho Filho Vou continuar no meu carrinho aqui comigo Ele foi embora Acabou Vamos ter que parar agora Vamos estacionar o seu carrinho Gente Vocês vão me desculpar Mas ontem eu esqueci de gravar no Japa Eu simplesmente Depois que eu fui no Na Macro Baby Comprar o perfuminho do Logan Eu coloquei a câmera lá e esqueci Aí a gente chegou A gente ficou conversando No Japa Esse menininho que tá perguntando demais Peraí O que você vai fazer aí? Agora a mamãe tem que ficar, ó Muito esperta Porque senão Esse meninão aqui vai derrubar tudo Cara, ele tá muito 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 bagunceiro Esse neném aqui, ó Tá muito bagunceiro Bom, vamos falar aqui, filho Senão você não vai deixar a mamãe Terminar de gravar, né? A gente foi no Japa Com um casal de amigos, né? Que eu falei A Ju e o Rodolfo E eles tem um bebezinho O Benício de quase um ano Vai fazer um ano Um mês que vem E a gente ficou conversando tanto Falando de filhos e tudo mais Que ia até engraçado É gostoso até E eu não gravei Simplesmente eu não gravei Não sei porquê Eu esqueci Sinceramente eu esqueci Depois que eu tava dentro do carro Falei, morre do céu Eu não fiz um stories com eles Sabe? Tipo assim É... Você tá gostando de ver você ali, né? É que quando Vocês me entendem, né? Quando a conversa tá muito boa, cara Você esquece Você esquece de celular Você esquece de tudo Então nem peguei no celular também Não peguei, não fiz nada Mas foi muito bom Eles são um casal incrível A gente curtiu demais Bom, infelizmente eu não gravei Mas não tem problema Terá mais oportunidades E é isso, minha gente Bom, quem gostou desse vídeo Já sabe Deixa aquele likezão 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 Deixa o likezão Pensei, nenêzão Fala pra ele Deixa o likezão Comenta aí Que vocês querem ver No próximo vídeo E... Fui Dá tchau, filho Tchau Ó, agora você sabe Dá tchau Ih, o Mito chegou aqui Agora ele não vai Tchau Não quer dar tchau Tá bom Vai lá ficar comigo Fui Tchau Tchau Tchau